Muito prazer, eu sou Jair José e desejo o Feliz Natal a todo o povão de Deus, também pra todas as famílias Que neste Natal nasça a luz de Jesus, brilho, brilho de Jesus E você ande no caminho, na verdade, na luz de Cristo Um dia na paz do Senhor O monte tá fumegando, pegando fogo sem parar A igreja tá incendiando o fogo de Jeová O monte tá fumegando, pegando fogo sem parar A igreja tá incendiando o fogo de Jeová Ela no monte tem fogo, tem fumaça, tem azeite, tem fogueira, tem vaso que glorifica Onde tem fumaça tem fogo, onde tem fogo tem poder Onde tem vaso que glorifica Obrigado meu Deus, obrigado pela vida, obrigado pela paz, obrigado pelo amor Obrigado pelo nascimento de Jesus Cristo nosso Senhor Que a terra conheça esta vida que Deus abençoe a todos com muita graça, paz e amor Que neste dia os olhos se abram e conheçam a Jesus Cristo como Salvador Deus é vivo, Deus é poder, Deus é real, a todos um feliz Natal Natal verdadeiro, Natal de vida e luz, é Natal com o Rei Jesus Obrigado meu Senhor, por tantas maravilhas Obrigado por sua graça, pelo seu amor E por ter nos dado Jesus Cristo para ser nosso eterno Salvador Obrigado Deus eterno, pra ti o nosso louvor Obrigado meu Senhor, por seu amor e carinho Sempre mostrando o caminho, por onde devo passar Sei que em ti posso confiar, pois é meu mestre amigo Que sempre está comigo, a meu lado a me abençoar Jesus te ama e eu também Todos que acreditam digam, louvado seja Deus e amém Difusora, sou voz meu Segui a tua presença Esta minha trajetória Faz crescer a minha fé Ao teu Senhor